Música Estamos aqui na entrada do parque Opa, estamos aqui na entrada do parque 3 horas Deixa eu mostrar aqui Aqui, aqui, aqui Vai tirar? Pode, né? Aqui a entrada Aqui a placa Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui O cliente da Paula lá, o Suíço Daquela da Dinamarca Aí o cara perdeu a entrada, ela tinha uma copia e batia aqui Aí eu incluí ele aqui Tá, vai comprar o pacote Eu vou pegar agora Eu vou fazer a roupa da senhora aí em casa A gente tá achando que é longe demais Obrigada Por favor, os dias vão passar a orientação Tem duração, não pode usar Por isso que tem uma rede Não pode usar Tá, perto dele por conta de animais Certo? Liga a porta Certo, perto do dia Tá bom? Tá? Procurar falar baixo Não andar ditando Né? Por conta de mocego Outras coisas que tem por aí, né? Abelha, essas coisas, tá? Então Vai lá baixo Acompanhar uns dias Obedecer Não pode pegar pedrinha Rentar flor Ficar com o dedo cutucando Nada disso aí Tá bom? Tá? A professora pegou o peino lá E aí 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 Story of my life 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 Música O grupo de psicologia, gente, aqui é a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. O grupo de psicologia, a famosa Pedra Curada, o maior símbolo do parque. E aí